A tradução correta é, eu tenho confiado em ti, mas a partícula copulativa hebraica, val, e, é usada aqui em vez da partícula adversativa, todavia, ou, não obstante. Davi, pondo a solidez de sua fé em oposição aos assaltos das tentações, das quais já fez menção, nega que já estivesse esmorecido, antes, mantém, ao contrário disto, que permanecerá filme em sua esperança no livramento divino. Tampouco isso implica que ele se vangloriasse de ser tão magnânimo e corajoso que jamais seria vencido pela enfermidade da carne. Por mais estranho que isso pareça ser, essas coisas a mil de vão juntas, como devem ser, na mesma pessoa, a saber, que enquanto ele se definha de tristeza e é privado de toda força, não obstante se vê sustentado por tão forte esperança, que não consegue cessar de invocar a Deus. Davi, pois, não estava de tal forma a submerso em profunda dor, e outros pavorosos sofrimentos, que a secreta luz da fé não pudesse brilhar nos recessos de seu coração, tampouco gemesse tanto sobre o pesado fardo de suas tentações, ao ponto de ser impedido de despertar-se para invocar a Deus. Ele venceu obstáculos demais para poder fazer a confissão que aqui faz. A seguir ele define o procedimento de sua fé, a saber, que ele ponderava consigo mesmo assim, que Deus jamais o decepcionaria nem jamais se esqueceria dele. Observemos bem seu modo de falar, eu disse, tu és o meu Deus. Nessa expressão ele notifica que se sentia tão persuadido desta verdade, de que Deus era o seu Deus, que não admitiria sequer a mais leve insinuação em contrário. E enquanto esta persuasão não prevalecer, ao ponto de tomar posse de nossa mente, oscilaremos sempre na incerteza. Não obstante, é preciso observar que esta declaração não é só íntima e secreta, feita antes no coração do que com a língua, mas que é dirigida a Deus pessoalmente, como aquele que é a única testemunha dela. Nada é mais difícil, quando percebemos nossa fé escarnecida por todo o mundo, do dirigir nosso discurso somente a Deus e descansar satisfeitos com este testemunho que nossa consciência nos dá, ou seja, que ele é o nosso Deus. E com toda certeza é uma indubitável prova de fé genuína quando, por mais forte as ondas batem contra nós e por mais dolorosamente os assaltos nos sacudem, sustentamos isto como um princípio bem fixado, a saber, que estamos constantemente debaixo da proteção de Deus e podemos dizer-lhe francamente, Tu és o nosso Deus. Todavia tenho confiado em Ti, ó Jeová. Salmo 31, verso 14, por João Cavino. Salmo 31, verso 14, por João Cavino.